No ar, Jornal da Cacique, apresentação Oliveira Júnior, Cacique, Cof News. A Rádio Cacique de Sorocaba, M1160 e 96,5, realiza a partir de agora a edição 2016 do Cacique Cof News, com a presença do prefeito eleito de Sorocaba, José Crespo do DEM, aqui em nosso estúdio número 1, que estará respondendo ao vivo as perguntas dos nossos formadores de opinião independentes, que estão todos neste momento no nosso estúdio VIP, de onde ao vivo estarão mediados por João Carlos Gomes, formulando suas perguntas ao prefeito. Prestigia este evento todos os nossos convidados, entre eles o vereador Hudson Pessini, que acompanha também esta entrevista em área especial da nossa emissora. O Cacique Cof News é um evento que homenageia os colaboradores da Central Cacique de Jornalismo, reunindo a equipe de formadores de opinião independentes, que durante o ano participaram do Jornal da Cacique e dos grandes acontecimentos jornalísticos que envolvem a sociedade. A direção da Rádio Cacique define sua linha editorial nos seguintes pilares, jornalismo imparcial e comunitário, colaborando para o desenvolvimento de uma sociedade melhor, afirma José Rubens Bismarra Jr. ser este o lema da emissora no ar há mais de 65 anos. Pluralidade de opiniões sempre, defende Patrícia Flávia Bismarra, acreditando ser o diferencial do jornalismo da Rádio Cacique, através das várias falas da sociedade. Independência, com responsabilidade, sem censura, dentro desta linha editorial, é conduzido diariamente o jornalismo da Cacique AM 1160, afiliada da rede Bandeirantes e nas grandes coberturas da Cacique FM em 96,5. A entrevista ao vivo no Jornal da Cacique, em AM 1160, com transmissão simultânea, em radiocacique.com.br, com o prefeito eleito José Crespo, tendo como foco as medidas que tomará a partir de 1º de janeiro, data em que assume a Prefeitura. Prefeito José Crespo, bom dia, obrigado por aceitar o convite da Rádio Cacique, e ao mesmo tempo prestigiar esta confraternização de todo o jornalismo da Cacique AM e FM, creio que participando da maior entrevista coletiva da sua carreira política, através da participação de dezenas de entrevistadores, ao longo deste período que nós vamos iniciar dentro de alguns minutos, todos integrantes da equipe de formadores de opinião independente da Central Cacique de Jornalismo. Bom dia, prefeito. Muito bom dia, Oliveira Júnior, bom dia a todos os amigos e amigas ouvintes. De fato, você, Oliveira Júnior, essa sua competente equipe, incluindo naturalmente os formadores de opinião, a direção da rádio, não podemos nunca esquecer José Rubens, Bismara, agora também a Patrícia, todos os familiares que têm posições de vanguarda em toda esta organização. Quero também me lembrar da presença aqui nos estúdios do nosso novo e tão dinâmico vereador Hudson Pessini. Enfim, vocês todos nos surpreendem, Oliveira, pela sua criatividade, pela dinâmica, cada vez apresentando novos formatos na comunicação, que é a coisa mais importante da vida que nós temos. se comunicar bem, ouvindo as razões dos demais e realmente se sentindo partes atuantes no processo social. Então, meus parabéns e agradeço o convite de poder estar aqui para dizer algo do que pretendemos começar fazendo a partir de janeiro. Prefeito José Crespo, obrigado e já vamos para o nosso estúdio VIP. Lá está João Carlos Gomes, já vamos começar. Todos os nossos formadores de opinião estão no nosso estúdio VIP, onde tão logo termina essa entrevista, daí teremos também a nossa confraternização com o nosso café da manhã no dia de hoje com o prefeito eleito José Crespo. Lá está ele, João Carlos Gomes. Vamos à primeira pergunta. João Carlos Gomes, bom dia. Quem é o formador de opinião ou formadora de opinião que está ao seu lado e fará a primeira pergunta ao prefeito eleito de Sorocaba, José Crespo. Bom dia, João. A fazer a sua pergunta é a Miriam Zaccarelli, jornalista de coaching e consultora corporativa. Ela vai fazer a primeira pergunta ao prefeito José Crespo. Prefeito, bom dia, parabéns. Desejo muito sucesso para o senhor. Obrigado, Miriam. E eu gostaria de saber quais são os principais incentivos e ações para atrair novos investidores e também para manter as empresas que já estão instaladas em Sorocaba nos próximos quatro anos. Sorocaba, Miriam, nós sabemos que é uma das cidades atualmente, apesar de crises mais promissoras entre as demais no estado de São Paulo, os últimos índices que foram divulgados já mostraram isso. Ou seja, temos capacidade para vencer esta crise, apesar de tão grave. Não há dúvidas a respeito. Poderíamos falar de várias formas de incentivo para atrair novas empresas. Entretanto, eu creio que o mais importante será a divulgação, a divulgação do nome e a divulgação das condições logísticas e da infraestrutura que Sorocaba tem. Porque pessoas no meio empresarial trouxeram esta informação, apesar dos meios de comunicação não estar sendo suficientes em sentido da divulgação do potencial de Sorocaba até no mercado internacional. Porque o mundo, de fato, está cada dia mais globalizado. Por que não levarmos o nome de Sorocaba, através das mídias e outros meios, ao conhecimento pormenorizado de pessoas e empresas em qualquer outro local do planeta? Isto é apenas um exemplo, Miriam, de outras providências também que a gente pretende tomar para atrair novas empresas, contributos, empregos, mas, sem dúvida, até antes disso, a gente conseguir manter aquelas que já estão entre nós. Porque, infelizmente, em alguns casos, há tendências de redução de mercado e até fechamento. Nós temos que trabalhar com tudo o que esteja ao nosso alcance para evitar que aconteça. E não quero me alongar, esses assuntos todos, eles são bastante abrangentes. Tenho recebido também em reuniões, novamente, porque é um assunto recorrente, a possibilidade da revisão das alíquotas, por exemplo, do ISS, que é o Imposto Municipal. Então, faremos isto. Revisar não quer dizer necessariamente mudar, porque sempre tem objetivos a favor e contra. Mas esta é uma proposta que não chegou e que nós vamos nos debruçar sobre a possibilidade de revisão a menor de alíquotas do ISS para arrecadar mais. Esse é o assunto que não é possível a gente esgotar agora. Cacique Coffee News com o prefeito eleito de Surocaba, José Crespo, doutor Claudinei Fernando Machado, advogado especialista em segurança pública e empresarial. Sua pergunta, doutor? Muito bom dia, prefeito. É um prazer aqui recebê-lo. Com relação às oficinas do saber e aos sabe-tudo, quais são os seus planos para 2017 com relação a essas importantes fontes de cultura e sabedoria? São dois projetos naturalmente importantes, mas que foram concebidos com defeitos que precisam ser analisados, quem sabe superados. Vamos começar com o sabe-tudo. É um prédio bonito, vistoso, uma quantidade grande que foi distribuída ao longo da cidade, ou seja, são construções civis que não podem ser desconstruídas naturalmente. Entretanto, há um problema básico, embora as leis de acessibilidade já existam há muitos e muitos anos, antes mesmo do projeto dessas construções, o sabe-tudo, foram prédios que foram feitos sem acessibilidade. E nós temos que pensar nisso, além do mandamento legal. Os irmãos cadeirantes, por exemplo, não conseguem subir as escadas, por sinal, em espiral, que foram construídas nesses prédios. É um dos problemas que nós teremos que superar. Há outra questão de custo, porque Sorocaba está atravessando uma crise que não é apenas nacional, é muito pior do que essa, porque houve um descontrole administrativo nesses últimos anos. Nós temos conhecimento disso, nós vamos reconstruir tudo aquilo que esteja necessitando desse trabalho. O sabe-tudo, naturalmente, serão mantidos, mas em outros moldes de trabalho, em termos de uma economicidade, mas também porque já que estão distribuídos em toda a mancha urbana, portanto, vários e vários bairros, nós vamos atrair pessoas do bairro, projetos do bairro, possivelmente vamos envolver o CIEE na forma de estagiários, enfim, a custos reduzidos, nós vamos reativar o sabe-tudo em projetos sociais de interesse do próprio bairro. Esta é a ideia, aliás, mais do que isso, compromisso que eu também assumi durante o processo eleitoral. Quanto à oficina do saber, o problema é mais grave do que esse, no sentido de que isto foi concebido, ou pelo menos propagado durante anos passados, de que é uma forma de escola a tempo integral. Não há nenhum propósito de se construir um prédio apartado, obrigando os alunos dos prédios regulares, aqueles tradicionais, a saírem do prédio, andarem algumas centenas de metros para continuarem um tipo de estudo que se chamou o complementar, mas não realizado pelos professores regulares, enfim, foi um trabalho terceirizado, construído em local apartado, ou seja, o conceito da oficina do saber em Sorocaba foi muito ruim, não representa os objetivos da escola em tempo integral. Então nós vamos revisar, mas obviamente que esses prédios estão construídos, eles não serão demolidos, talvez nós façamos outro tipo de aproveitamento social para esses prédios. Agora, o tempo integral estará garantido de uma forma gradual na sua implantação. Nós temos até projeto do governo federal, Ministério da Educação, de privilegiar com verbas complementares as cidades que abraçarem mais e mais o ensino integral. Mas, para finalizar, será dentro do prédio da própria escola. Isso de fazer um prédio apartado foi uma péssima ideia, infelizmente, acontecida em Sorocaba. Você está acompanhando o Cacique Coffee News, aqui, com fraternização de final de ano, de todo o jornalismo da Rádio Cacique. E hoje nós estamos recebendo o prefeito eleito, o prefeito José Crespo. Doutora Emanuela, ela manda aqui ao seu WhatsApp, Oliveira, estou em processo de recuperação por conta de uma cirurgia, mandando um abraço a todos os amigos da Cacique, desejando ao prefeito Crespo um ótimo governo. Ok, prefeito, fazendo aqui o registro da nossa formadora de opinião, doutora Emanuela. João Carlos Gomes, abro a linha com você novamente no Estúdio VIP. Quem é agora o seu formador de opinião, João? O prefeito José Crespo é o economista e professor da Uniso, da FATEC, e o professor Marcos Canhada. Bom dia, prefeito. Meu desejo de felicidades em seu governo. Queria perguntar em relação à economia. Considerando a expectativa de arrecadação tributária diminuída nos últimos anos pela crise econômica brasileira, pela possível continuidade dessa fase de recursos escassos nos anos de seu mandato, qual será a sua estratégia para navegar de forma satisfatória com as contas públicas de Sorocaba? O senhor vai abordar aumento de tributos e ou racionalização das contas públicas. E como fará isso? Obrigado. Meu bom dia, o senhor também, professor Marcos. Bem, tentando ser bem racional e objetivo nessas respostas, já posso adiantar. Aumento de tributos, não. O povo brasileiro não aguenta mais tantos tributos. A corrente, mas isso deveria começar pela União, governo federal, é a redução de tributos, da carga tributária, talvez para arrecadar mais até. Mas é um assunto que precisa ser bastante debatido. Portanto, a segunda possibilidade que você levantou é aquela que nós abraçaremos. Nós vamos revisar todos os programas sociais e vamos privilegiar aqueles em que o custo-benefício, porque esta é a relação que importa, seja vantajoso para a municipalidade, estes serão mantidos e até ampliados. Aqueles em que o custo-benefício não esteja sendo satisfatório, provavelmente serão eliminados. Esta é uma forma de reduzir as nossas despesas de uma forma racional e socialmente viável. Também vamos combater os desperdícios. Infelizmente, existem muitos desperdícios no sentido de má gestão dos recursos. Tudo isso terá que ser revisado. Não é tão fácil identificar. Mas esse é o trabalho que nós faremos logo no início do nosso governo. E, naturalmente, não é necessário dizer, embora seja o maior problema nacional, é que vamos combater todos os esquemas de corrupção que possam existir dentro da máquina administrativa de Sorocaba. Portanto, com esses caminhos, esses vetores de trabalho, tenha certeza que, com crise e sem crise, nós conseguiremos, sim, os recursos necessários, não só para manter, recompor aqueles que foram perdidos, por sinal, e ampliar os programas sociais. Porque quem manda é o povo, porque paga esses impostos. Nós temos que fazer o povo sentir o resultado do dinheiro que ele manda. Cacique Cop News, prefeito eleito de Sorocaba, José Crespo. E percebe-se, prefeito, que está super concorrido a essa entrevista de hoje, né? Todos os nossos formadores de opinião, presentes, estão lá, junto com o João Carlos Gomes, ancorando este processo, na coordenação do nosso Júnior Bismarra e da Patrícia Flávia Bismarra ali, aguardando o momento para poder procederem à pergunta ao prefeito. É muito importante, é bom, prefeito, para quem, no caso do senhor, que anunciou recentemente o nome do secretariado, ter esse primeiro contato com a opinião pública? É muito bom, pelo menos para uma pessoa como eu, e por isso eu dizia durante a campanha, não sou melhor do que ninguém, nem melhor do que os então candidatos, mas sou mais preparado, porque estou há quase 30 anos nessas atividades. O senhor continua fazendo campanha? Sim, desci do palanque, é verdade, mas eu quero dizer, estou preparado para enfrentar você e uma equipe tão qualificada como esta que você reuniu hoje, mais uma vez. Hoje em ponto maior, é verdade, eu quero que o público saiba que nem coube aqui no estúdio principal, eu nem pude cumprimentar mais da metade dos formadores de opinião, por sinal, quero fazê-lo neste momento também. Mas isso significa a força da comunicação e a organização da nossa querida e tradicional Rádio Cacique. Lembramos que nós estamos num momento de café, então café também a gente tem assuntos mais palpitantes, tem aquele momento de descontração também, né, prefeito? E tem que haver. Tem que haver. Vou voltar para o estúdio VIP, onde o prefeito no final da entrevista estará lá novamente. João Carlos Gomes, qual é o formador de opinião que está com você agora? Oliveira Júnior e agora o doutor Eduardo Vieira, presidente do Sindicato dos Médicos de Sorocaba e região. Doutor Eduardo, por favor, a sua pergunta ao prefeito. Gostaria de saudar ao prefeito Crespo, é uma honra estar argumentando com o senhor aqui. Prefeito, a Santa Casa de Sorocaba é um patrimônio da nossa cidade e a irmandade ficou manchada com tantos escândalos que o senhor mesmo investigou quando era vereador. Eu gostaria de saber se o senhor bota fé nessa irmandade e se o senhor terá coragem ou se está nos planos de municipalizar a Santa Casa. Doutor Eduardo, meu bom dia ao senhor também. Parabéns pelo seu trabalho. Eu vou dar respostas aqui, mas devo considerar a todos que não tomei posse ainda. E há informações que provavelmente eu ainda não tenha recebido, porque não estou no círculo político do atual governo. Então recebo e faço a minha cabeça as informações que estão na mídia, principalmente essas. Portanto, nem tudo da realidade eu ainda conheço. E também estou formando equipes, o primeiro escalão já foi até anunciado, mas há outros que comporão as equipes de governo em cada secretaria. Eu sou apenas o chefe dessas equipes. Portanto, as decisões e as ações do governo não virão apenas da minha vontade. Entretanto, como a entrevista está sendo hoje, eu vou responder de acordo com as informações e vontades que eu individualmente tenho neste momento, mas possivelmente não sejam as efetivas ações de governo. Quanto à Santa Casa, que é um dos principais hospitais de Sorocaba, mas vem atravessando esses gravíssimos problemas ao longo dos últimos anos. Ou seja, eu entendo que tudo isso já poderia ter sido resolvido neste atual governo. Mas o fato é que não aconteceu. Os problemas se diminuíram em várias áreas dentro da Santa Casa, permaneceram em outras áreas. A própria requisição foi um erro jurídico cometido por este governo. Mas não há mais o que comentarmos a respeito disso. Que possibilidades se vem à frente? Quando nós assumimos, daqui a poucas semanas, eu e as equipes na área da saúde vamos analisar o quadro que estaremos recebendo naqueles dias. Possivelmente hoje ainda não esteja delineado qual será este quadro. O noticiário dá conta de que na Irmandade algumas pessoas foram até expulsas, outras novas chegaram, o estatuto foi alterado. Mas uma coisa eu quero dizer. O interesse público, nesse caso na ponta, o paciente é o que vai preponderar. As possibilidades que ficam neste momento é deixar, por conta da própria Irmandade, agora repaginada, é uma possibilidade. Nós fazemos uma intervenção e chamamos uma outra organização social que não é Irmandade para assumir os trabalhos da Santa Casa. É possível também a municipalização a médio e longo prazo, até a desapropriação, se for o caso. Nós vamos fazer aquilo que seja melhor para a população e no prazo mais curto que seja viável. João Carlos Gomes, Café Coffee News, ou seja, estamos aqui com o Cacique Coffee News, com o prefeito eleito de Sorocaba, prefeito José Crespo Dudem. João Carlos, qual é o próximo formador de opinião, formadora? É o doutor Luiz Henrique Ferraz, advogado e conselheiro da UAB São Paulo. Vai fazer a pergunta para o prefeito José Crespo. Bom dia, prefeito. Parabéns aí pela eleição e faço votos que você tenha sucesso, que seja uma administração profícua, por conta que Sorocaba precisa inovar e precisa avançar. Eu gostaria de saber do senhor que tem leis municipais que beneficiam exclusivamente funcionários públicos e o exemplo que eu dou é aquele funcionário público que é concursado para uma área, exerce um cargo de comissão e fica a tempo lá e depois quando ele retorna para o seu cargo de origem, ele incorpora esse salário e fica ganhando um salário que não é condizente com aquela função. Gostaria de saber se o senhor vai tomar alguma medida e se vai encaminhar um projeto de lei para cessar esse tipo de situação, respeitando logicamente o direito adquirido daqueles que já tem. Mas, para o futuro, o senhor vai tomar medidas que cessem essa, diria, vergonha, diria um desrespeito à população, normalmente enquanto o país discute os super salários em vários segmentos, em várias esferas do poder público. Sim, doutor Luiz Henrique, eu quero saudá-lo e cumprimentá-lo pela importância dessa questão. Não há nada definido e nem isso foi levantado durante debates no processo eleitoral. Mas eu já recebi, nestas últimas semanas também, várias reclamações e solicitação de que Sorocaba revise esses assuntos todos, não apenas esse, que de fato é importante, até gritante, em relação ao seguinte conceito. Se todos nós somos servidores da população, se quem paga imposto, que paga até os salários, não só do prefeito, vereadores, mas de todos esses que estão na prefeitura e nos órgãos aliados a ela, então não tem sentido que essas pessoas se transformem em marajás, ganhando benefícios que ninguém no setor privado deste país esteja ganhando. Não é só um problema que afeta a prefeitura de Sorocaba ou funcionários públicos em geral. Nós estamos vendo esta semana denúncias gravíssimas feitas por autoridades de várias esferas contra o Ministério Público, em que há promotores até em Sorocaba que estão ganhando 150 mil reais por mês. Não sei se isto é verdade, mas eu aponto isto porque é matéria do noticiário no meio de passando o Brasil a limpo. Esse é o grande assunto e isso vai demorar alguns anos à frente. Acredito que depois desses anos, depois de tantos debates, punições e revisão no formato como as carreiras são geridas, nós possamos ter algo mais razoável que permita que a população receba efetivamente os benefícios em razão dos impostos que paga. Então, para não deixar sem resposta objetivamente a essa questão, doutor Luiz Henrique, quanto à incorporação, na campanha nenhum compromisso foi levantado e nem mesmo perguntado por pessoas. Mas eu reconheço que é um assunto importante e o que nós faremos? Neste caso, vamos fazer uma pesquisa em outras cidades que possam ser consideradas paradigmas de Sorocaba. Acredito que aquelas na macrometrópole de São Paulo. E vamos verificar como é regido esse assunto, uma incorporação nessas cidades paradigmas. Eu soube, mas ainda nem comecei essa pesquisa, que há várias cidades que não têm incorporação nenhuma. Portanto, aquilo que seja uma excrescência, possivelmente deva ser coibido. Mas ainda não temos nada concreto nessa direção. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você está na CACIC AM 1160, Rádio CACIC FM. Hoje, nós estamos realizando o CACIC Coffee News, momento de confraternização de toda a equipe das emissoras CACIC, recebendo o prefeito eleito José Crespo. Nesta, eu não disse para o senhor que seria a sua maior entrevista coletiva da sua carreira política até o momento? Sim. Espero que seja um dos melhores cafés da manhã que eu venha tomar. Então vamos lá, que daqui a pouco sai. Ok? Vamos continuar aqui desenvolvendo então as informações. Agradecendo toda a direção da Rádio CACIC, José Rubens Ismara Júnior, já observei ele por aqui. A Patrícia Flávia Besmara, na coordenação de toda a nossa equipe. João Carlos Gomes, com quem você está agora? Quem é o formador de opinião? A Júnior, agora o doutor Nivaldo Canesso, especialista no setor da construção civil e mercado imobiliário. Vai fazer a pergunta ao prefeito. Bom dia, prefeito. Parabéns. Desejo uma excelente administração durante o seu governo. Eu gostaria de fazer o seguinte comentário. Com o cenário que nós temos hoje na retração na indústria, inclusive na indústria da construção civil, com forte desemprego em todos os segmentos, eu vejo um enorme potencial da cidade de Sorocaba organizando ações com a prefeitura para superar esse momento. A minha pergunta para o senhor é a seguinte. Quando o senhor prefeito, eu gostaria de saber quando o senhor prefeito vai permitir um grande encontro com os empresários e de quanto em quanto tempo esse encontro vai se repetir para que a prefeitura e empresários retomem o crescimento, mas dividindo as responsabilidades com concessões, retomando a capacidade de compra da produção, enfim, fazendo a economia local se movimentar de forma a gerar emprego. Porque o emprego é que vai dar sustentação, vai dar capacidade financeira para aquecermos a economia, mesmo que seja a economia na nossa cidade. Prefeito, a sua pergunta. Nivaldo, parabéns pela formulação dessa questão. Não faço reparo nenhum, pelo contrário. Foi muito lúcido, concordo com os seus temas e as suas propostas. E você também observou, na verdade, essa é a questão apresentada, em termos de frequência e datas para debates, para a gente aprofundar essas questões no sentido de parcerias, mais e mais, que possam ser criadas entre público e privado. Eu, meu partido, a minha ideia de administração pública é exatamente esta, que essa relação entre o público e o privado, que aliás já existe, tem que ser maximizada. Não haverá nenhum tipo de constrangimento de a gente promover parcerias, terceirizações, desde que seja de interesse público. É esse o ponto. Para chegarmos nessa decisão, sem desmerecer a atuação direta de todo o servidor, todos os órgãos diretos, nós precisaremos, sim, de parcerias mais e mais, porque o nosso objetivo é atender bem o nosso patrão, que é o povo contribuinte. Disso nós jamais abriremos mão. Então, o diálogo, esses encontros são fundamentais, porque as pessoas que estão envolvidas no cotidiano da sua própria atividade, certamente sempre saberão mais, até do que os administradores públicos. São realidades um tanto diferentes entre si, mas todas têm que ser direcionadas para aquele mesmo objetivo, servir a população. Então, para resumir e finalizar esta questão, Nivaldo, nós poderemos ter essas reuniões, se você imagina reuniões de grupo de pessoas, empresários, segmentos, com o prefeito, isso pode acontecer a qualquer momento, de uma forma esporádica, desde que a gente receba uma solicitação, simplesmente agendaremos. Mas eu quero também dar outra resposta. Nós vamos dinamizar muito mais do que até hoje os conselhos municipais. Nessa área do desenvolvimento, trabalho em renda, que será exercida pelo secretário municipal Roberto Freitas, naturalmente, nós teremos até um auditório para as manifestações da população, ou seja, não apenas conselheiros, os conselheiros terão direito a voto, em diferenciação com relação ao povo em geral. Mas nós teremos auditório para ampliar os debates, e naturalmente, após debates, temos decisões tomadas em votações dos conselheiros. Cacique, Cofnews, com o prefeito eleito de Sorocaba, prefeito José Crespo, e a expectativa para a posse, prefeito? Muito grande, mas detalhes ainda nem conheci, porque as equipes estão confabulando, aí envolve um pouco a Câmara Municipal, até o Judiciário, de certa forma, e também a Prefeitura, no governo atual, com as equipes que estão chegando. A diplomação é segunda? É agora dia 19h à noite, 19h, portanto, a população em geral está convidada, é uma cerimônia aberta, acontecerá no plenário da Câmara Municipal. Correto. João Carlos Gomes, Estúdio VIP, qual é o próximo formador de opinião, João? Ele é gestor de Marketing e Inteligência Empresarial, quem vai fazer a pergunta é Alberto Cassone, ao prefeito José Crespo. Prefeito, bom dia. Desejando ao senhor muita paz, amizade, prosperidade, saúde e muito sucesso na sua jornada agora, e considerando a delicadeza do momento político e econômico do país, que talvez faça com que o senhor seja um verdadeiro equilibrista em Corda Bamba, qual seria a sua estratégia para um possível número elevado de projetos aprovados pela Câmara que viriam onerar o município? O senhor também, né, Alberto, com relação a esse assunto, em geral, há exceções, mas em geral, a própria lei orgânica já disciplina essa questão, no sentido de que os projetos de lei do Legislativo, vindos de vereadores até individualmente, são possíveis, e eu creio que sempre tem o seu mérito, mas em tese eles não podem gerar despesas, até porque a lei orçamentária estará aprovada no decurso do exercício. Então, em tese, qualquer matéria que venha do mandato legislativo deve ser levantada, discutida, poderá ser deliberada, mas ela não pode gerar novas despesas, até porque criaria um provável conflito com o orçamento vigente. De qualquer forma, mesmo que esta ideia que apareça com serventia social, que naturalmente é o grande objetivo de toda a lei, de todo o esforço público, ela, uma vez discutida a exaustão e aprovada, não tem vigência imediata. Isso já aconteceu muitas vezes, até para que haja respeito a essa determinação do orçamento que é anual. Então, uma matéria nova de transformação social, mesmo que onerosa, pode ser, até em acordo com o executivo, ser aprovada para vigência no exercício seguinte. Pode reger até o trabalho de elaboração da peça orçamentária. Prefeito eleito de Sorocaba, José Crespo. Prefeito, ainda eu tenho aqui uma, duas, duas, três, quatro... Então, nós vamos colocar os nossos formadores de opinião bem objetivos nas próximas perguntas. Prefeito, tem que tomar um café com a gente aqui. Vai dar uma passadinha na CACIC 2FM, ok, prefeito? Sem dúvida. Olha, pela importância que tem essas perguntas, eu até vou abrir mão do café, se não der tempo. Não, mas nós queremos o prefeito também no café. É, se eu perder o café, você vai ficar me devendo. Vamos lá, então vamos rapidinho aqui, ó. Elias Marguno, objetivo, sua pergunta, Elias. É o Elias, João Carlos. Bom dia, prefeito. Bom dia. Atendendo a nossa solicitação aí do nosso amigo Oliveira, vamos à pergunta, que inovação na gestão o senhor pretende fazer em relação aos serviços terceirizados, como saúde, obras, serviços, lixos, transporte e etc., aí vou deixar o etc. por sua conta, para reduzir custos e inibir a corrupção? Perfeito. Bem, essa é uma palavra moderna. A terceirização de serviços públicos já existe e naturalmente vai continuar. O perigo de uma resposta genérica é que, conforme a área, o grau de terceirização há de variar, de ser diferente entre si. Isso tem que ser analisado, então, com bastante atenção, bastante cuidado, a partir da nossa posse. Em cada secretaria, o grau de terceirização vai variar. Por exemplo, na área da saúde, ele já não é grande, provavelmente continue assim. Nós teremos que refletir bastante sobre um possível aumento. E, quando eu falo terceirização, é bom dizer, porque algumas pessoas acabam distorcendo. Não estou falando de privatização. Terceirização não é necessariamente isto. Seriam parcerias com a iniciativa privada, que é algo mandatório na sociedade moderna, em termos de custos-benefícios, ou seja, faz parte do combate ao desperdício do dinheiro público. Então, quero dizer, em áreas como saúde e educação, esse grau de terceirização há de continuar baixo. Mas, em outras áreas, como esportes e cultura, nós vamos maximizar ao máximo. Se conseguimos 90% de parcerias ou terceirizações, é isso que vai atender o interesse da população. João Carlos Gomes, eu tenho mais dois formadores de opinião aí com você. Rapidamente, vamos lá, João. Próximo é Oswaldo do Arte Filho, advogado especialista na área política. Vamos à pergunta objetiva. Bom dia, Crespo. Em 1968, você contava com 14 anos de idade, e seu pai foi eleito prefeito naquela época, derrotando três candidatos do MDB. Experiência política você tem suficiente, você fará uma boa administração, face a essa herança familiar que você tem, já herdada do seu saudoso pai? A pergunta... Dr. José Crespo Gonzales. A minha opinião é o seguinte. Você, como vereador, que foi combativo na Câmara Municipal de Sorocaba, na área da saúde, você pretende, já no primeiro ato seu, fazer essa transformação da unidade básica de saúde do Cerrado, que hoje atende somente crianças, e a unidade básica de saúde da Zona Norte, que atende adultos. Você fará, através do poder da caneta, um ato, através do seu secretário de saúde, para que seja unidade mista. Prefeito, a pergunta? Dr. Oswaldo Ates, pessoa que eu muito admiro, respeito pelo seu trabalho público, há muitos e muitos anos. Eu estou com vontade de dizer que essa transformação, até porque já foi comprometida durante a campanha, por mim também, creio que pelos demais candidatos, minha vontade agora é dizer que será no primeiro dia, ou quem sabe no primeiro mês. Vou avaliar isto, a data exata, com as equipes na área de saúde. Depende apenas do elemento humano, que isto é o que consta na divulgação do atual governo, levou àquela péssima atitude. Nós vamos voltar, com certeza. Não saberia agora, por uma questão apenas de cuidado, precaução, estipular a data, mas se depender apenas da minha vontade, na primeira semana, a UPH da Zona Oeste vai atender a população como um todo, crianças, adultos, idosos, da mesma forma que todas as demais. A última pergunta, João Carlos Gomes, com quem? Doutor Ezio Vestina, advogado, especialista em trabalhista e civil e famílias, vai fazer a sua pergunta. Bom dia, prefeito. Parabéns pela eleição. Prefeito, sabemos nós que, entre tantos problemas, a segurança pública sempre atormenta a sociedade. A pergunta, doutor Ezio... É uma preocupação constante. A minha pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte. O senhor acrescentará alguma coisa, manterá o que tem, ou extinguirá o programa de operação delegada existente entre a Prefeitura Municipal e a Polícia Militar? Prefeito, a pergunta. Excelentes perguntas todas, mas já vim preparado para enfrentar essa qualidade, porque essas pessoas realmente têm bastante currículo. Doutor Ezio, eu não vou afirmar categoricamente, porque, como eu já disse em outras questões, que preciso revisar opiniões minhas havidas durante o processo eleitoral. Mas, sobre esse assunto, a minha vontade, e creio que seja o interesse público em Sorocaba, é racionalizar os trabalhos da segurança. Como ainda não existe, nem mesmo uma corrente, pela municipalização da segurança, que eu acredito que um dia, mas talvez leve algumas décadas, será uma realidade, tal como já aconteceu, nos processos da saúde e da educação, porque essas estão as três principais áreas básicas de interesse da população. Não é a nossa realidade ainda, mas o que eu quero dizer é o seguinte, provavelmente, na otimização do serviço da nossa Guarda Municipal, que está cada dia mais capacitada, treinada e reconhecida pelos demais órgãos policiais, eu, se fosse outra pergunta, poderia explicar, porque eu tenho certeza que a Guarda sempre teve, portanto, ainda tem, poder de polícia. Vamos deixar essa questão para uma outra hora. Mas quero dizer, a Operação Delegada provavelmente não haverá durante estes próximos anos, porque ela não é necessária. Nós vamos fazer, em tese, e repetir, vamos revisar este conceito com as minhas equipes, mas a Guarda Municipal vai ficar encarregada de garantir o cumprimento das leis municipais. a Polícia Estadual das leis estaduais e a Polícia Federal as leis federais. Ou seja, a nossa Guarda Municipal não vai combater o tráfico de drogas. Isto ela não fará, mas vai trabalhar para o cumprimento das leis de trânsito, a fiscalização de feiras livres, os ambulantes, os flanelinhas, perturbação pública como ruídos. É isso, ou seja, o cumprimento das leis municipais que a Guarda Municipal fará e quase que exclusivamente. Agora, as operações, quando elas forem necessárias, operações táticas, a colaboração recíproca entre as três polícias, a Federal, Estadual e Municipal, esta estará garantida também. Terminamos as perguntas no nosso estúdio Vipif, voltamos para o estúdio principal. A sua última pergunta, doutor Luiz Antônio Barbosa. Bom dia, prefeito eleito. A minha questão é a seguinte, com o cenário macroeconômico para o próximo ano desfavorável, você está preparado para uma arrecadação menor e a impossibilidade de cumprir alguns compromissos de campanha pela falta de dinheiro? Sim, eu estou preparado, mas é bom a gente lembrar que todos os compromissos que assumi como candidato são para cumprir em quatro anos. eu serei julgado ao final dos quatro anos. Mas é claro que há questões prementes na área da saúde, principalmente. Há compromissos que eu assumi que espero cumprir no primeiro mês de trabalho na Prefeitura, mas outros, naturalmente, terão prazos alongados, maiores do que este. A novidade é que nós vamos fazer tudo isso com muita transparência. A nossa controladoria que será recriada, estamos incorporando isso num projeto de lei, essa controladoria vai cuidar exclusivamente das metas e prazos e transparência pública do nosso plano de governo. Portanto, nós vamos cumprir, pelo menos, será nosso grande esforço e, na verdade, seremos julgados pelo galo de cumprimento ou não ao final dos quatro anos. Nós pretendemos cumprir com crise ou sem crise. De que forma? Equilibrando as finanças. Não vamos gastar mais do que arrecadaremos. E nós vamos procurar fazer a revisão de todos os programas sociais objetivando custo-benefício vantajoso. Ponto. Terminamos essa série de entrevistas, prefeito, hoje, com os nossos formadores de opinião no nosso Cacique Coffee News. Cacique Coffee News. José Rubens Bismarra, da direção da Rádio Cacique. Bom dia. Atenção do Cacique. e você aqui falando com o povo. Aceito. É um privilégio estar aqui pela qualidade desta comunicação, para não falar dos laços familiares que nós temos. E quero me desculpar com você, Júnior. Talvez subliminamente fiz uma homenagem às mulheres, citei a Patrícia, em nome da família. Mas agora quero fraternalmente estender a você também os cumprimentos pela maravilha que a sua família tem feito na comunicação, não só em Chorocaba, em toda a nossa região. Vocês me permitam, eu estou administrando os tempos. Vamos continuar no café, essa conversa? Patrícia, só o seu, também a sua saudação ao prefeito. Bom dia a todos aqui presentes, bom dia ouvintes, bom dia nosso excelentíssimo professor. Também quero deixar os microfones abertos para informar a população que está com tanta expectativa. E também quero dizer que acompanhei o seu planejamento na área de saúde, posso acompanhar também de perto a área de saúde, a gente vê que existe muitas dificuldades e uma coisa que me chamou atenção e quero lhe parabenizar é referente ao seu projeto em relação à saúde, não é construir e sim fazer. E lógico, tem aí quatro anos. Sabemos também pelos bastidores que já tem tentado colocar algo em prático, em prática, né, na área de saúde. Então acredito aí, o povo também está em grande expectativa que coisas boas virão e acontecerão. Parabéns. Muito obrigado. prefeito, foi um prazer imenso recebê-lo aqui, eu estou até antecipando, correndo um pouquinho contra o horário, que o senhor vai passar na Cacique FM e tem que dar um abraço rapidinho ali no nosso formador de opinião e também tomar um cafezinho rapidinho, isso até as nove horas, isso é possível. Prefeito, obrigado, foi um prazer imenso, agradecemos em nome de todo o jornalismo da Rádio Cacique, em nome dos nossos diretores, José Rubens Ismara Jr., da Patrícia Flávia Bismarra, em nome do nosso diretor-presidente, superintendente, doutor José Rubens Ismara, que tenho certeza que acompanha neste momento o jornal da Cacique, o senhor que disse que quando os formadores de opinião estavam naquela sala, que aqui dali tem um significado muito importante para a família Bismarra e também para as emissoras Cacique. Obrigado, feliz Natal, próspero 2017, e nós acreditamos eh na sua administração. Muito obrigado por essas palavras eh Oliveira também aquelas que o Júnior e a Patrícia proferiram e eu me despeço lembrando desta época natalina e pedindo a Deus que abençoe todas as nossas famílias e que a gente se puder fazer alguma coisa na mesma direção se reconcilie com todos aqueles que estão na nossa proximidade naturalmente não apenas os familiares que esses são queridos, mas que nessa fraternidade a gente cresça espiritualmente como cidadãos também pra gente participar da nossa vida pública recebendo porque é nosso direito, mas também dando, fazendo, sendo proativos para a fraternidade de todos. Sucesso prefeito. Obrigado. Cacique Coffee News termina aqui com toda a nossa equipe Cacique AM 1160 afiliado à Rede Bandeirantes Cacique FM 96,5 neste dia de confraternização onde recebemos o prefeito de Sorocaba, o prefeito eleito José Crespo. Agradecidos a você pela sua audiência, por você que nos deu carinho. Quem está com a gente aqui, nosso convidado também, deixa eu correr aqui, Hudson Pessini, obrigado. Saudade desse espaço aqui, obrigado pelo convite. Avaliação, Rubi. Sensacional, como sempre, Oliveira, a Rádio Cacique sempre surpreendendo cada vez mais e no seu comando não pode, não pode ser diferente, Oliveira. Um prazer imenso, um grande aprendizado aqui que passei esse ano aqui com vocês. Tenha certeza que o carinho que eu tenho pela Rádio Cacique sempre vai ser especial e por você também não vai ser muito diferente. Obrigado. Você é um grande amigo. Obrigado. Agora vamos pro café. Vamos pro café. Vamos pro café. Vamos pro café agora com todos os nossos formadores de opinião, toda uma grande equipe trabalhando neste processo de confraternização. Agradecimento a todos os nossos formadores de opinião, aqueles presentes, aqueles que não puderam estar. Cacique. Coffee News. Coffee News.